Minhas assassinas não precisarão seخá-las Hey guys what's up, tô aqui Fire0ofNight e eu estou aqui pra mais um vídeo E hoje vai ser um vídeo engraçado porque durante uma stream Um...pronto uma pessoa chegou lá e me perguntou se queria uma intro nova Eu disse ''Aah a menina já é velha não sei oque, se quiseres fazer por mim anda boa'' Então depois, isto é a conversa no Discord, basicamente ele tentou me enganar e eu trollei-o de uma maneira um bocado engraçada. Então começamos aqui, ele está a dizer não sei o que, eu vou falar, agora ficou a medo de aceitar uma amizade no Discord quando eu vi as pessoas a fazer didossio, caraças. Então é, mas pronto, depois ele mandou e eu fui ver as intros e eu, uma das intros eu já a conhecia e eu fiquei tipo, pronto, esse gajo usa template numa delas. Então ele diz, ah podes meter um vídeo no teu canal com a intro nova, tipo só a intro e tipo, ah depende, o gajo que é. Alguma delas é original, aquela roxa sei que não é, porque é o meu nome 3, quer dizer é estúpido, um gajo pede uma intro e um gajo faz 3, né. Então depois ele assim, ah como assim, a azul e a verde foi eu que fiz, a roxa foi só porque pensa que não te importavas. Ah tipo, lol, tipo, então ele disse que a roxa não tinha sido ele, mas as outras tinha. Então eu fui fazer a minha pesquisa e descobri que a azul também não, também não tinha sido ele. Então eu fiquei tipo, ah só uma cena, conheço um gajo chamado Peggy and Crow Maeve. Por causa que esse foi o gajo que fez a intro azul. Então eu tipo, ah porquê? Aí eu tipo, ah é um amigo meu que faz esse tipo de coisas, conheço ele tipo, mais ou menos. E o gajo tipo, é confuso, eu tipo, ah porque ele acabou de dizer que a template azul, quem fez a template azul foi ele. Ele tipo, ah mandei a intro errada, não sei o que, eu nesse momento estava-me a rir bué do gajo. Ele é tipo, ah queres que mandas outras, eu tipo, força, quer ver o que é que tens para fazer. Depois, o gajo, ah não me venhas a dizer que ele também fez a outra, a verde fui eu. Tipo, ah, é coincidência que tens mandado a intro errada e ser da mesma cor daquela que tu fizeste, né? A verde eu acredito, mas acho que foste caçadamente e bem mal. E só para saberem, a verde também, também eu depois fui encontrar e também não tinha sido ele a fazer. Portanto, yeah, tipo, ah, sorry, podes usar a verde, eu tipo, ah, vou pensar. Pois, ah, diz, até hoje fazer uma semana de férias, nunca mais disse nada. Não, juro, foi bem engraçado, porque eu comecei-lhe a trollar, tipo, por causa que, eu tipo, ah, sabes quem é o Crowwave? Ah, não sei, não sei, mas pronto, se ele soubesse quem era, por causa que, eu só fiz isso, por causa que ele podia ter um nome diferente, lá, na cena das templates, né? Então eu tipo, ah, deixa lá ver, né? Ele tipo, ah, não o conheço, não o conheces, não o fizeste. Pronto, basicamente é isso, era só aqui uma mini cena engraçada. E, é, é esse o vídeo, espero que gostem, espero que tenham gostado, carreguem aí no botãozinho de like, e pronto, peace out.